Família, é o seguinte, Zuba atualizou para a versão 4.3 e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando tudo sobre essa atualização, tá mano? Então se por acaso você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, tá ligado que quem é inscrito mito, deixa o like lá no comercial, mas por acaso tu ainda não deixou o like meu parceiro, o que que tu tá esperando mano? Deixa o like que é de graça e vai ajudar muito o seu camarada aqui mano, demais a conta mesmo, sem enrolação família, vamos lá, preciso mostrar para vocês aqui que eu estou na versão 4.3, tá mano? Acabei de atualizar meu zumbinha, certo? Essa atualização não está na Play Store, tá? Então se você quiser baixar essa atualização, você tem que baixar por fora, tá? Só sem pesquisar na Google Zuba APK 4.3, que você acha, tá mano? Não é muito difícil, já postei vídeos aqui ensinando, se por acaso você ainda não viu nenhum desses vídeos ensinando, vou deixar um cardzinho aqui, é só você clicar, que você vai direto para o vídeo, onde eu estou ensinando como você faz para instalar, certo? Mas bora lá família, bora lá, estou aqui com o meu jogo atualizado, mano, a maior novidade de todas que temos nessa atualização é a nova tela de carregamento, cara, é isso mesmo. A Vanda finalmente chegou na tela de carregamento, estava faltando ela, né mano, estava faltando ela, estou aqui restaurando a compra aqui, nós vamos ver junto aqui, a Vandinha passou tão rápido, cara, eu não acredito nisso, cara, que foi tão rápido que a gente nem viu, cara, peraí que eu quero ver essa tela de carregamento, mano, se não tiver eu tiro o print aí, mano, e vejo com vocês. Tá, mano, está passando muito rápido, família, muito rápido. Então, mano, essa aqui é a tela de carregamento, tá, vocês estão vendo aí junto comigo. Mano, nós temos o Steve aqui segurando uma lança de ouro, temos a Fai aqui segurando uma espingarda, temos o Bruce segurando a lança lendária, certo? Temos o Maiarinha fazendo uma pose, tá? Temos o Henry segurando uma lança de prata, nossa, esses povo gostam de lança, hein, mano? Temos o Finn desse lado de cá e temos o Rui também, mano, está todo mundo vendo a Vanda cantar, né, mano? A Vanda aí é uma orca, certo? Ela está cantando aqui no meio aqui da fonte aqui. Não temos nada de Sereg, né, mano? A Woodlife não aproveita as imagens dela aí para colocar uns Sereg para a gente, nunca aproveitaram. Mas essa aí é a nova tela de carregamento, tá, família? Topzera, tá, mano? Topzera. Eu vou dar uma olhada nos emotes, tá? Eu vou olhar aqui pelo clã, pelo clã, mano, dá uma travadona, mas eu vou tentar olhar pelo clã. Se eu não consigo olhar pelo clã, eu vou olhar pelo estilo, né, mano? O estilo dos personagens e lá eu tento ver se chegou algum emote novo para mostrar para vocês, tá? Vamos lá, família. Esses aqui são todos os emotes que eu não tenho no jogo, tá? Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Nossa, eu não sabia que o Larry tinha esse emote aqui com óculos não, mano. Eu não sabia não. Mas vamos descendo aqui e vamos ver aí se temos algum emote aqui, mano, que eu não vi ainda, certo? Vamos estar descendo aqui. Mano, tem esses emote aqui de carnaval aqui, família, ó. Três emote de novo aí de carnaval, tá, mano? Eu não tinha visto esses emote aqui e nós estamos chegando no carnaval, né? Então pode ser que seja sim emote novo ou pode ser que eu não vi, né? Mas eu acho que sim, mano. Emote novo de carnaval. Temos um novo personagem, família. Que que é isso? É um novo personagem, mano. Ou é o Tony, mano? Cara, ou é o Tony ou é o novo personagem. Eu acho que é o Tony, mano. Eu acho que é o Tony. Vou subir aqui, vou dar uma olhada nos emotes do Tony aqui, mano. Ou é o Tony ou é o novo personagem, mano. Eu não sei. Deixa eu subir aqui. Eu acho que é o Tony, mano. Cadê o Tony? Cadê o Tony? É, mano. Não tá muito parecido com o Tony, não, família. Tá estranho, tá estranho. Pode ser que seja o Tony, tá? Pode ser que eu esteja viajando e é o Tony, tá, mano? Mas pode ser que seja o novo personagem. Então eu não sei, mano. Eu não sei. Mano, tá muito diferente do Tony, mano. Sei lá, mano. Tá muito diferente do Tony, tá, mano? Tá, tipo, com aspecto feminino, né? Eu não sei. Maior é o Tony ou é o novo personagem aí chegando, família. Olha só. Tem a Gigi aqui do lado, mano. É o Tony, é o Tony. Não é possível. Veja no comentário o que você acha, mano. Se é o Tony ou se é o novo personagem. A gente continua descendo aqui, mano. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu não vi. Algum emojizinho novo. É, não temos, mano. Temos só esses emojis de carnaval e esse emoji aí que é possivelmente que seja uma nova skin pro Tony, tá, mano? Ou eu acredito que seja uma nova skin pro Tony ou é o novo personagem, mano. Aqui, ó. Eu tenho um Tony aqui. Tá vendo o Tony aqui como que é? Esse aqui é o Tony. E aqui nós temos... Essa, mano. Pode ser que seja uma skin só, mano. Nossa, mas se for uma skin... Deixar o Tony com cara de menina, mano. Ah, tá estranho. Tá estranho pra mim, tá? Pra mim tá estranho. Mas se for um personagem, vai ser um hipopótamo fêmea, mano. Aí eu já não sei. Eu vou deixar um comentário aí pra vocês, tá? Agora eu vou passar por todos os personagens, tá? Eu vou ver se tem alguma skin nova. Ah, não. Eu vou fazer assim. Eu vou escolher o Tony e vou lá nos emotes dele. Se tiver lá no emotes pra ele, pode ser que realmente seja uma skin pra ele, tá, mano? Então cadê meu Tony? Cadê você, Tonyzinho? Tonyzinho, cadê tu menino? Aqui, aqui. Tonyzinho, vamos lá. Nossa, mas se for o Tony mesmo... Ah, eu vou ficar... Ah, tá muito fininho, né, mano? Pô, mano. Pra formar um personagem menino e menina, eu fico chateado, hein? Mas vamos lá. Daqui a pouco o povo vai estar falando, escolhe a Tony, escolhe a Tony. Tá, vamos olhar aqui. Olha só. É, mano. Tá aqui no Tony, tá vendo? Ó. Tem um aqui no Tony. São três, né, no total. Um no Tony. Ó, só tem um emoji aqui, mano. Só tem um emoji aqui, tá vendo? Um emoji apenas. Ah, não. Dois. Dois. O segundo emoji tá aqui. É, eu não sei se eu tô passando muito rápido, mas eu vi dois emoji aqui, mano. Deixa eu aqui devagar. Três, três, três. São três emoji aqui no Tony. Deixa eu olhar em outro personagem aqui, né? Vai saber, né? Se tá em outro personagem também. Porque se tiver em outro personagem, sei lá, mano. Eu lembro que o da Edna, quando a Edna foi vazada assim, mostrou em todos os personagens ela. Aqui, ó. Tá aqui também, tá vendo? Tá aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O emoji tá aqui também na Jade, mano. É, família. Eu já não sei, tá, mano? Tá muito a cara do Tony, tá? Essa é a verdade. Mas vamos olhar aqui, mano. Se chegou alguma skin nova, vou passar por todas as skins, tá, mano? Pra ver aqui com vocês se chegou alguma skin nova no jogo. E assim que eu terminar, eu volto, tá? Pra mim vai demorar pra caraca, porque são 38 personagens. Mas pra vocês vai ser rapidinho, mano. Tipo, questão de segundos, eu já volto. É, família. Não tivemos nada novo aqui, tá, mano? De skin, essas coisas, tá? Agora, como vocês podem estar escutando a música, voltou ao normal, tá? Então, tipo, acabou aí o ano novo lunar. Então, eu vou estar jogando uma partida aqui no solo mesmo, tá? Pra ver o que que se mudou alguma coisa no mapa, né, mano? Vai saber se tem alguma coisa nova no mapa, se tem algum bug ou alguma coisa do tipo, tá? Vou só tirar aqui o descibrilador do Steve e eu vou jogar aqui uma partida com ele. Porque eu tô chateado com o Steve, cara. Eu não sei se eu vou jogar com o Steve, não. É, eu acho que eu não vou jogar com o Steve, não, família. Deixa eu escolher aqui um personagem mais OP, mano. Pronto, família. Eu vou jogar com o Bruce, tá? Pra me testar já aí o foguete turbo nele. Nós já sabemos aí que esse foguete turbo não é um bom item, né? Mas eu já aproveito, mano, e testo aqui com vocês pra ver se com o Bruce vai dar pelo menos uma melhoradinha, certo? E vamos ver o que que o jogo nos espera, mano. Eu já vi que tem um cara prateado aqui, mano. Uma Jade prateadona. Tá, eu vou ficar por aqui mesmo. Ou eu vou enfrentar a Jade, eu não sei ainda não. Vou ficar por aqui mesmo. Vou pegar aqui o Guardinha aqui, tranquilinho. Tá de boa. Se bem que o meu Bruce só la Jade, mano. Mas se tiver sim, na vantagem do mato, né, mano? Olha, só tem dois Guardinha ali, ó. Dois Guardinha. Ó, o Guardinha lendário tá vindo pra mim. Vem pra mim, bebê. Boa, boa. Não, o Guardinha lendário. Caraca, o Guardinha é rápido, cara. Mentira, como o Guardinha foi tão rápido assim, mano. Tá, vamos lá aqui. Vamos nos preparar aqui. Vamos pegar mais uma. Boa, levei os dois aqui, ó. Nenhuma arma que eu utilizo, né? Tem que ser assim mesmo, de prate. Mano, sempre assim, mano. Sempre eu começo mal das armas, mano. Mas vamos lá. Peguei aqui minha primeira arma. Não é lá aquelas coisas, né, mano? Uma bomba. Não é lá aquelas coisas gigantescas. Nossa, Eric, você tá bem armado. Mas, mano, agora eu vou pegar o Guarda, né? Que me deu uma bomba também, mano. É, me deu uma bomba também. Tá, eu acho que eu tô jogando com o Bot, família. Eu acho que eu tô jogando com o Bot aqui. Deixa eu pegar aqui aquela Pepper. É Bot mesmo, família. É Bot. Então vai ser mais fácil aqui, tá? Se tiver play, deve ter um ou dois players, mano. Ó, a Jade lá é player, tá, mano? A Jade lá é player. Então tá tranquilo. Deixa eu ver o Steve aqui. O Steve aqui... Não, parece que é bot também. Boa. Calma, Bruce. Calma, Bruce. O nome do cara é Brice, ó. Brice. Calma, Brice. Calma. Calma, tu quase me matou, hein, rapaz? Parabéns. Parabéns, parabéns. Tá, bora lá, mano. O fogo tá vindo daqui. Eu fui ali pro mato ali. Lá em cima, lá tem kit, né, mano? Mas eu vou ficar aqui, ó. Tipo, a velocidade não muda muita coisa mesmo, não, tá, família? A gente nem sente, pra falar a verdade, mano. Foguete turbo. Ou ele não tá funcionando, cara. Ou sei lá, mano. Os caras precisam mexer muito nele ainda. Pra ele ficar um item usável, tá? Boa. Levei ali. Levei o meninão. Eita, olha só. É, outro bot, cara. Nossa. Agora vai ser uma boa hora aí pra mim, pra meu... O meu Steve, mano. Recuperar os troféus dele, né, mano? Não. Esse aqui não parece que é bot, não. Mas eu vou matar ele no mesmo jeito. Boa, já foi. Boa, vem cá. Tá, mano. Eu vou sair daqui, pessoal. Porque é por causa do fogo, né? Então vamos vir um pouquinho mais pra cá. Vem cá. Boa. Boa, mano. Você não vai ficar pra sempre aí. Você vai ficar pra sempre aí, Pepe. Você não vai. O moto vai ter que sair daí. Aí, ó. Não falei? Não falei que o moto vai ter que sair? Eu avisei. Eu avisei. Então acho que só tem eu e a Jade lá, tá? Eu não vi se ela já morreu. Mas se for só eu e ela, cara. Vai ser uma batalha aí justa, né? Ah, não. É uma... É bot também, família. É bot também. Então... Acabou. Eu fiz aquela vitória, né? Como vocês viram, né? O mapa voltou ao normal. Não estamos mais aí com o mapa de... Eu nem reuni o mapa. Mas nós estamos com o mapa do Ano Novo Lunar, tá, mano? E eu fiz aí a vitória com o Bruce aí. 12 kills, né, cara? Representei. Joguei só com o bot. Estou falando que eu representei. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Mas é isso, família. Essa aí foi a atualização do Zuba, tá? Trouxe aí tudo pra vocês, como eu sempre trago. Deixe um comentário. O que você achou disso? Se você achou legal. Se você não achou legal. Tá? E deixe um comentário sobre os emotes, tá, mano? O emotes aí foi novidade, mano. Se é novo personagem, se não é. Porque eu quero saber. E ontem eu fiz um vídeo topzera abrindo baú black lendário, cara. Se você quiser assistir, você clica aqui que o vídeo tá só. Se você quiser, não, mano. É obrigatório você assistir. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo. É só clicar aqui, ó. Gota ele nessa. Valeu, falou e fui!